Música Chegou a segunda-feira, a gente tá feliz demais porque o Bimbi ficou na fazenda, meninas. Verdade, nosso representante é criando. Parabéns pro Marcelo Bimbi, a torcida criando. Verdade, há quem diga já que ele já ganhou essa fazenda, viu? Olha, tá combinado, hein gente? A partir de agora, não deixa mais o Marcelo perder, combinado? Vamos todo mundo votar na internet, hein, R7? É isso aí. A fazenda, vale acrescentar que a fazenda tá um sucesso, como toda edição, mas essa tá comenta. A gente recolhe um sucesso, né? Uma delícia. Agora vamos começar o programa, né gente? Tá começando a partir de agora a Geração Gazeta, a sua revista eletrônica, hein? Porque aqui a nossa semana começa sempre muito bem, fica com a gente. Música Música Olha, você que não foi, perdeu, mas tem a chance de curtir aqui na tela do Geração Baile do Havaí, sensacional, Sofia. Tô sabendo, Zezinho, Kennedy, eu noto sempre que depois desse... É, eu sei que você tá assim praticamente um havaiano, né? Tá acabado, tá acabado. Verdade, ele tá se recuperando ainda desse baile, que pra variar foi um sucesso. E a gente vai conferir todos os detalhes agora, Zé? Agora, só pra vocês. Baile do Havaí. Boite de festa, tô eu aqui no Maison Boys. A partir de agora, começa Baile do Havaí 2015. E é claro, você é convidado dessa super festa pelo Geração Gazeta. É uma festa do Rotary Club, só pra vocês. Música Baile do Havaí 2015. Eu tô com o Rotary Nobre Geração e o Rotary Penápolis aqui, meu nobre. Vamos falar um pouquinho dessa festa lindíssima e do Rotary Nova Geração. Zezinho, tu sabes que o Baile do Havaí, né, é... O nosso Nova Geração, já desde 2013, ou seja, há 12 anos, é... Que o Rotary Nova Gerações existe e participa do Baile do Havaí. Agora eu, você... Nós já vivemos o Baile do Havaí há muito tempo. Não os 55 anos que estamos vivendo. É verdade, claro que não, eu tô 24. É, mas eu lembro bem quando eu era moleque. Agora eu quero saber se vai ter, agora Natal tá chegando, batendo na porta. Vai ter algum evento que você vai fazer pro Natal? Os clubes fazem. Todo ano, nós somos o quê? Nós temos... São três clubes de Rotary, tem mais a casa da Amizade. Tá sendo programado uma atividade bem... Bem forte, né, exatamente pra atender essa comunidade aqui de Rio Branco, que é carente principalmente aqui. Música Comigo aqui é ele, o cara que mais entende da noite, o Atos. Atos, Baile do Havaí 2015 aqui no Besom. Show de bola, não tá? Show de bola. Gente, é sempre um prazer estar participando junto com o pessoal do Rotary, né? Pra um evento tão bonito desse. E a gente faz isso com uma satisfação muito grande, além de estar contribuindo pra grandeza maior da festa, né? Isso é verdade. Agora é o seguinte, você não sabe, mas eu sei. Vem uma novidade, quer dizer, vem uma novidade não. Vem aí o fenômeno do Brasil, não é isso? Exatamente. No dia 26 de dezembro e 27 de dezembro nós vamos estar fazendo dois shows da Anitta. E é um show que vem pra arrebentar mesmo. Ela agora tá concorrendo mais uma vez a melhor cantora do ano. Eu tenho certeza que vai ser uma explosão isso aqui. A Anitta aqui no Maison Boys, uma super festa, mas tem um Réveillon, né, Atos? O Réveillon tradicional, até as sete da manhã, open bar de ponta cabeça. Bom, o Jadson aqui e com a Maíla, Baile do Havaí 2015. Cara, qual a importância desse evento pra vocês? Dazinho, boa noite a todos, primeiramente, a todos os telespectadores do Geração Gazeta. O Baile do Havaí, o baile mais tradicional do estado do Acre, um dos mais tradicionais da região norte, né? Hoje, completando 55 anos, a importância é a mesma de sempre, né? Fazer com que toda essa renda arrecadada aqui no baile, ela seja revertida pra todos os projetos sociais. Isso é bacana demais. Exatamente, a nível local, a nível nacional e principalmente a nível internacional, com o carro-chefe do Rotary Internacional, que é a erradicação da poliomielite no mundo. Bacana isso, cara. Hoje, quem se apresenta aqui? Tem uma atração de fora, não tem? De Porto Velho, se eu não estou enganado? Tem, Banda Tropical. Banda Tropical, o que mais? E Sandra Melo e Marcos Nery. Mas a Banda Tropical que vai abrir. Agora é o seguinte, essa festa, ela é toda montada já, a partir de amanhã, já é montada em 2016 ou não? Já está programado, já está agendado para 2016. O Baile do Havaí será dia 3 de dezembro de 2016. O Baile do Havaí será dia 3 de dezembro de 2016. O Baile do Havaí será dia 3 de dezembro de 2016. O Baile do Havaí será dia 3 de dezembro de 2016. Olha, você que conte um bom presente e gosta de joias e semi-joias, você já sabe que está chegando a Romanel, não é isso? É lógico, a hora mais glamourosa desse programa é quando a Romanel vem com novidades, não é? Com novidades e muita beleza, né? Sugestão de presente para o Natal, então, na tela do Geração Gazeta. Natal está chegando e se você está à procura de presentear aquela pessoa especial, nem precisa procurar muito, você pode vir direto a Romanel, porque aqui você vai encontrar o melhor presente que você pode dar com toda certeza, não é, Kelly? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Todos os kits são disponíveis em nossa vitrine, você pode vir e conferir. Estão maravilhosos, vocês vão adorar. Não tem como errar dando um presente Romanel. Está chegando o Natal, sabemos que Romanel é sempre uma opção maravilhosa de presente. É certo, não tem como desagradar dando um presente Romanel, não é? Eu acho que não existe no mundo quem não gostaria de ganhar uma joia Romanel, né? E aí, como a Romanel está sempre inovando, quero aproveitar e falar da nova coleção. Então, coleção Regra do Jogo, que está aí na loja, quem quer dar o presente para uma pessoa que é muito antenada. Porque todo mundo, né? A Giovanna Tonelli fez um papel na novela... Todo mundo quer copiar e usar as mesmas coisas, porque ela é super estilosa sempre e através das personagens a moda pega de verdade. A Romanel está sempre em parceria com as novelas para lançar tendências e coleções inspiradas, né? É verdade. Eu quero aproveitar e falar em especial sobre a coleira que a Atena está usando, que inclusive eu estou usando já no Ródio, né? Nós temos na nossa loja muitas peças que ela está usando. Você pode vir aqui na nossa loja e conferir que nós temos. E também quero aproveitar para falar para você em primeira mão que vem aí a coleção festa, lindíssima, pedras maravilhosas para você arrasar no ano novo e no Natal. Então, quero isso aí em primeira mão, viu, gente? Já vamos ter aqui na nossa loja, vamos ter kits também de presente. Você pode vir aqui e conferir. Todas as nossas peças estão lindíssimas, já com kit para facilitar o seu dia a dia. Olha só, e além de ficar e de dar presentes, né? Nessa época de Natal, a gente pode vir e se produzir já para o Réveillon e entrar o ano linda para passar o ano todo linda também. Claro, o que eu costumo dizer é que quem usa Romanel se transforma, né? Tá certo, você veste um vestido legal, mas coloca uma pedra, coloca uma pulseira, aí você se transforma para arrasar no ano novo e no Natal. Verdade, um acessório realmente faz toda a diferença. E quando a gente fala em Romanel, você já sabe, é beleza, é qualidade, é tudo isso junto. O melhor presente, sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, Kelly? É toda a equipe da Kelly. As meninas estão aqui lindas e maravilhosas para te atender da melhor forma, para garantir que você saia daqui super satisfeita. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez a parceria do Geração Gazeta conosco, né? Que está sempre aí mostrando as nossas peças, divulgando. Muito obrigada. Bom, a gente é que agradece e volta agora para o estúdio com mais atrações aqui no Geração Gazeta. Continua com a gente. Geração Gazeta conosco Geração Gazeta conosco O Geração agora sai para um pequeno intervalo, mas a gente se esbarra daqui a pouquinho novamente, combinado? Geração Gazeta conosco 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 Geração Gazeta conosco